Passando o início do vídeo pra dar uma dica pra vocês, hein? Sabia que todo esse conteúdo que você tá assistindo no YouTube, ele acontece antes, em live? E na NemeTV, 3 horas da tarde, todo dia? Tô falando, pô, tá na descrição. Então se quiser assistir todo dia live, tá lá, 3 horas. Valeu, fica com o vídeo. Eita, Dudu. Ah, não, não é aqui não. Bora, save, Dudu. Nossa, mas nem bateu ainda em vocês, pô. Nossa, eu ainda, hein? Tu acha que eu quero que bata, hein? Eu não gosto não, eu não gosto de tomar berico não, doido. Que isso, pô, o King deu um... Que isso? Já, 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 não tem teu... Você é filhenta do caralho também. É pra cheirar teus peitos, paloma, que é bem grandão. Tem que ser assim. Oxi. Tô brincando. Tirar o peixe de quem? Vai, Dudu. Essa pilantra. Vai, vai. Não gosto de bater. Bora, bora, Dudu. Vai no lugar, Dudu. Tá quieta aí, bebê, essa porra. Tá perguntando, Amizio, tá perguntando se tu gosta de bater ou levar batido. Oxe, tá doido, hein? Pega aquele skip lá, Dudu. Ei, tudo, e eu? Ó o ponto verde do pai. Deve ter que parar lá. O pai tá pro nas cauras, pô. A gente tem que dominar o ponto azul aqui, ó. Marque a localização. Tem cara aqui, ó, bebê. Só um bug ali, ó. Aonde? Cuidado! Estou aí aqui, entendeu? Isso, vai subir pra nós, hein, Dudu. Estou aí, não? Deixa ele ir. É, vou deixar ele pegar aqui. É, deixa ele subir aqui, pô. Mano, no rally, não tem ninguém, guys. Pega lá, então. Ah, não, não. Vai pegar o bug, bebê. Deixa ele ir pra... Ah, ele vai subir aqui, não? Não. Eu acho que vai, Dudu. Ele parou lá. Vou estar opinando o bug. Estou aí, estou aí. Dei bala nele ainda, ó. Aonde? Aonde? Noquei ele ainda. Aonde, bebê, isso é massa? Lá embaixo, ele, ó. Não tem que analisar, não. Ó, tem um cara aqui. Amigo dele ali, ó, bebê. Cuidado! O laranja? Tá, porra, Dudu. Longe pra desgraça, velho. O cara vai vir pra cá, bebê. Vai nada, pô. Agora que não deu bala. Vai, está andando na volta disso. Vou colocar. Vou colocar o carro mais pra cá. Pô, parece que não tem ninguém no ponto verde. Calma a costa aqui, ó. Fazendo. Passou pra vocês, Vi. Tô vendo, não. Veio só uma laranjinha, Dudu. Acho que vai vir mais, Vi. Você foi lá pro baixo. Tem cara no ponto verde, não, Sam? Não. Oxe, bora crachar lá, então, bê. Passa de carro vocês, botando lá. Ah, contou a minha aqui, ó. Bora, bora, Dudu. Passa de carro, botando lá. Lá, ponto verde, Dudu. É o verde, Dudu. Eu pensei que era o laranja. Carro aqui, ó. Cuidado. Parou, parou. Cuidado. Cuidado. Tem cara em cima de mim, tem cara em cima de mim aqui, velho. Tô vendo, ó. Tô vendo, ó, tem um de smoke aí, Dudu. Tá. Ele tá com um de vida, Dudu. Vou cair. Aí. Cuidado. Calma, Dudu. Tá solo, velho. Aqui não tá cair, Dudu. Vem pro carro, vamos pra cair, velho. Cuidado, King. Ele vai ter visão tua. Ele vai ter visão inteira tua. Vem, vem. Fechou, hein. É só dois, velho, eu acho. Eu acho que não. Aqui, tamo safe aqui, mano. Vamos comer essa pedra aí, pô. Eu tinha tomando costa. Tomaram costa. Eu tinha tomado, eu tinha tomado, eu tinha tomado. Sim, sim, sim. Atrás do carro, tá atrasado. Tá causando a HL. Fiz mal ator. Pegou, ele correu pegando fogo. Timidão. Jovei uma aqui, um, 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 um. Foi tudo. Foi tudo. Foi tudo. Ficou o Nessida, sai daí, bebê. Está a hora de estar aqui. Vem pra cá, vem pra cá. Vem pra cá, vem pra cá. Vem pra cá, vamo, né? A gente tá safe na altura. Tem que ganhar a altura. Tem que ganhar a altura. Tem que pegar um M4 e smoke. Tá, esse skip aqui tá safe do azul, ó. Tá ok. Vou esmocar o bug, bebê. Esmota o bug. É, esmota o bug. Queria pegar só um M4 e um smoke, bicho que tô sem, ó. Tem M4 daqui? Pô, eu vou precisar de uma também, hein. Deixar sair pra tu, velho. Uma? Tu pegou toda, rapaz. Não, não peguei a M4, mano. Ah, a M4 tem outra aí. Pois é. Eu tô sem bala de um também, entendeu? Não. Pô, os caras da casa não saem. Os caras da casa não saem. Os caras da casa não saem. Tem outro M4 aqui, senão. É, eu peguei lá. Tá safe lá, eu acho. Estão trocando na casa, né? Estão escutando de dois. Não escutei não, velho. Peguei esse bug aqui pra mim, bicho. Nossa, pega o carro da gente aqui, ó, senão. Marque o vehicle. Esse bug aqui tá com dois tiros, ele explode, velho. Ah, os caras da casa saem, guia. Aqui, ó. Virei encostar na nega. Tá porra, tem começando a N9. Não sai, né? Estão saindo, ó. Cuidado. Cadê eles? Costaram onde? Caralho não esqueceu. Bateu mais, né? direita vai ter que vir aqui ó a gente tem que tancar direito aqui ó vai vir muito casa direita aqui é a gente não está com dois a conta em baixo aqui eles são tudo porque a nega tem que comer eles também não é fácil para jogar aqui não vem sim mas é bom segurar aqui que vocês empurra aqui no chão e aí E aí E aí e Murphy vão ter que sair em segundo E aí Ok Ó Dodô, tô jogando Dodô Rotando aqui Dodô Tô vendo, tô vendo, tô vendo Traz o carro lá Ah, bugou um ganho aqui Bugou um descober Um descober Um descober Um descober Morreu, morreu, morreu Foi, descober foi Foi, descober foi Eu acho que é só aqui embaixo agora Foi, 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 daí foi Tô, tá, tô healando Tô healando, calma Vou sair, vou sair, vou sair Poxa, vem ganhando esses caras Ficaram ali Ficaram ali Põe embaixo, põe embaixo Naquela pedra? Tem um direito aqui É, dois times, dois times Peguei, peguei direita Pegou direita? Ele nocou dois, ele nocou dois na smoke Dois? Sim, foi dois Tô comendo Nocou um Boa Boa Só come, só come, só come Boa Boa Peguei, foi tudo Poxa, senhor, pegamos kill pra porra, senhor Peguei seis kill dois Então é tudo e eu, pô Eu peguei zero O que importa é a importância do importador e importar outro Oitante é o final, pô Poxa, quem pegou dois? Ah, porra, na pedra, kill pra caralho Kill pra porra 19, viu? Uhum Porra Ei, é uma...